Vamos lá minha gente, a gente está de volta mês que vem, já é o mês das mães e a gente tem uma super promoção para você que tem do outro lado. No mês das mães, o Avancar e seus parceiros vão presentear você, mamãe. São mais de 50 prêmios entre 5 fogões, 5 geladeiras e 5 vouchers de mil reais, entre outros prêmios. Presentão, hein? Para participar é muito fácil. Faça uma compra com o seu cartão Avancar e a partir de 100 reais, viu? Tem que ser no mínimo 100 reais. Faça uma dedicatória bem linda para a sua mamãe e envie com o número do seu cartão para o WhatsApp 999774644. E pronto, você já está participando. Não esquece de mandar o comprovante junto da compra, viu? Tem que mandar o comprovante da compra junto. O sorteio vai ser no dia 12 de maio, às 9 da manhã, na Rádio Nativa. E a entrega dos prêmios vai ser aqui comigo, aqui no programa da Comunidade, no Agora. Se você ainda não possui o cartão Avancar, corra, solicite o seu e participe desse show de prêmios Avancar. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Então, no Dorme, no Ponto Não já compra logo pelo seu cartão Avancar. Olha só, gente, são 11 horas e 13 minutos. A gente vai trazer o primeiro destaque do fim de semana. Duas casas foram totalmente destruídas por um incêndio na tarde de ontem. O incêndio aconteceu lá no bairro da Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. Ainda bem que não houve feridos. E é o destaque que a gente traz agora para você, aqui na tela. No local, cinzas. Não restou nada. O fogo que começou na tarde deste domingo destruiu todos os móveis, roupas e documentos das duas famílias. Quatro pessoas estavam nas duas casas na hora que o fogo começou. Entre elas, duas crianças pequenas. Uma de oito e outra de três anos de idade. A dona da casa e costureira Vera Lúcia, de 57 anos, afirmou que estava dormindo quando a enteada, desesperada, a acordou. Vera diz que a família tinha começado a construção da casa de alvenaria. Não sabemos como começou o fogo, né? E nós estávamos dormindo no quarto e a minha enteada também no dela. E o filhinho dela foi que viu o fogo, veio chamar a mãe. E aí começou o desespero, né? A gente tentando salvar as coisas, mas ninguém conseguiu salvar nada. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe qual foi a causa do incêndio. A Defesa Civil foi ao local para fazer os cadastros das famílias. Foram feitos todos os procedimentos no sentido de cadastramento e acenar o pessoal da Semagem para dar apoio social. Neste momento, as famílias precisam de doações. A gente pede que, encarecidamente, alguém puder ajudar, né? Toda ajuda, roupa, colchão, colchonela em sóis, né? Para a criança. Por sorte, o menino de 8 anos não estava na casa no momento em que o fogo começou. Não, eu só estava lá na casa da minha tia. Quando alguém avisou que estava pegando fogo, eu fiquei desesperada, quase para chorar. A criança de 3 anos conta como avisou a mãe sobre o incêndio. Fogo. Que estava pegando fogo. É. Quem deseja ajudar a família que perdeu tudo pode entrar em contato pelo número 991347421. Que tragédia, né? A gente vê uma situação como essa aqui e lamenta profundamente. Por quê? Porque a gente vê uma senhora com a família toda em casa e que demorou a vida inteira para começar a construir a casa de alvenaria. Olha só que situação. E quando ela consegue levantar os muros, consegue levantar as paredes da casa, o fogo vem e destrói tudo. É preciso realmente saber quais foram as causas desse incêndio, saber se foi um curto-circuito ou se não foi um curto-circuito, se foi algum eletrodoméstico que de repente estava ligado em casa e acabou pegando fogo, tocando fogo aí nos objetos da casa e na casa inteira, como a gente traz. Mas é um drama. Ter um imóvel dessa forma, ser destruído dessa forma, eu imagino o sofrimento dessa família inteira. Todo mundo morava na casa, morava ela, morava enteada, morava duas crianças. Pelo menos é a conta que dá para a gente fazer nessa declaração que ela deu para a Mariana Rocha. E a gente vê aí uma tragédia, né? A notícia boa dessa história toda é que ninguém ficou ferido. Pronto. Ninguém ficando ferido, o resto, devagarzinho, vai construindo e vai reconstruindo de novo. Com a ajuda de parentes, com a ajuda dos amigos. O que importa dessa história toda é agradecer a Deus que ninguém ficou ferido. Os bens materiais, depois, devagar, com sacrifício, com luta, vai construindo de novo, vai reconquistando tudo de novo. Agora, uma vida perdida, por causa de uma tragédia, é que não dá para a gente recuperar. Então, a gente vê aí uma situação dramática, mas quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelo telefone 991 34 74 21. 991 34 74 21. É uma família inteira que perdeu tudo. Eles estão só com a roupa do corpo, infelizmente. Olha só, gente. 11 horas e 17 minutos. Você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, Olha só que notícia que a gente vai trazer para você agora. Olha só. Justiça com as próprias mãos. Um homem suspeito de assaltar um ônibus foi agredido pela população e, em seguida, preso. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Bruno Fonseca. Mas a gente vai ver aqui o cansaço, né? A exaustão de um povo que vive sendo assaltado, que são as pessoas que usam o transporte coletivo, e se cansam, se cansam de tanta violência, se cansam de tanta luta, se cansam de tanta agressividade. Vamos acompanhar na reportagem aqui, nas informações que o Bruno Fonseca vai trazer para a gente. Depois a gente conversa. Bruno Instant Up traz para a gente. Bruno. E olha só, Márcia, a gente vai ver aí mais um caso de justiça, né? Com as próprias mãos. Um homem foi linchado e preso logo depois que ele tentou assaltar um ônibus da linha 560 na Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. É um ônibus que é da empresa Eucatu, né? Ele estava tentando assaltar, né? Na verdade, ele conseguiu assaltar, só que a população conseguiu prender ele, né? Segurar ele e aí bateram nele, como a gente está vendo aí neste vídeo, né? Colocaram ele sentado no chão e pegaram os pertences dele, do que ele já tinha roubado, né? E logo depois a polícia chegou e prendeu esse indivíduo que estava praticando assaltos em várias linhas de ônibus, em vários ônibus, de acordo com a polícia, a biomácia, a população revoltada aí colocou esse frator no chão aí, como a gente está vendo, e deu muita porrada nele, né? A gente está acostumado a ver vários casos com ladrões, né? Que a população faz aí justiça com as próprias mãos, mas esse aí conseguiu, né? Se livrar um pouquinho e a polícia conseguiu prender esse rapaz aí acusado de assaltar ônibus na Zona Norte de Manaus. Bruno Fonseca, parou agora. É difícil, viu? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A gente vê aí a revolta da população, a revolta das pessoas que todos os dias se vêem vítimas de pessoas com homens assaltantes. Agora, esse vídeo serve de prova, infelizmente, para muita coisa, né? Primeiro a gente vê as pessoas agredindo e dá para identificar quem são as pessoas. E a gente vê uma situação de revolta popular e é aquela velha história. Uma vez eu estava me lembrando, ontem inclusive, eu estava me lembrando ali de um momento em que eu estava na delegacia fazendo a cobertura de uma apresentação. E a mãe estava ali desesperada porque o filho tinha sido preso com drogas e os policiais militares levaram-o para poder ser autuado em flagrante lá no DIP, onde eu estava aguardando um grupo de outras pessoas que haviam sido presas em uma operação. E a mãe desesperada chorando e tudo. E naquela hora a gente, claro, não vai falar assim com a mãe porque a mãe tem um amor incondicional e ninguém vai contestar o amor de mãe. Independente do que faz o filho, se o filho é bom, se o filho é ruim, ninguém vai discutir isso. Mas a gente vê uma situação de que a gente se questiona, onde ele estava na hora que ele foi preso? Ele foi preso de madrugada, numa esquina, se estivesse em casa junto com a mãe, vendo filme ou coisa parecida, não tinha sido preso. Então a gente vê mais uma vez aí o que é a indignação das pessoas, né? É isso que acontece. O homem estava assaltando dentro de um ônibus, dentro de um transporte coletivo e a gente vê vítimas dele do assalto, que essa senhora aí que acabou batendo aí nas costas dele foi vítima dele. Todo mundo que agrediu aí, porque vejam só vocês, ele foi rendido depois que ele já havia cometido os assaltos. Então como foi que ele agiu? Como é que foi a conduta dele? O que foi que aconteceu nesse momento aí que ele estava atuando dessa forma dentro do coletivo? Claro que a população vai ver cansada, indignada com essa situação toda e vai ver sendo assaltada assim e não fazer nada. Principalmente motorista. Quantos casos de mortes de motorista nós já trouxemos aqui no programa da comunidade por causa de assalto? Quantos casos de cobradores que foram alvejados com tiros, que foram esfaqueados porque foram assaltados? Então a gente mais uma vez aí vê o que é indignação com a segurança no transporte coletivo. E a gente ainda vai trazer hoje aqui mais destaque de transporte coletivo para você que está acompanhando o programa. A gente vai trazer hoje aqui ainda na nossa edição do nosso programa da comunidade. Mas agora, você que tem do outro lado, são 11 horas e 21 minutos, a gente vai para uma dica. Quer ficar atento? Quer ficar ligado no que a gente traz para você? Então vem cá, vem. Gente, olha só, a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção, para o que você está fazendo aí. Você não tem que tomar qualquer cálcio não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores terríveis na coluna. Até parei de fazer caminhada. Aí eu descobri que estava com osteopenia. Por recomendação médica, eu comecei a fazer a reposição com cálcio. Comecei a tomar calcitrã, minhas dores desapareceram. Hoje eu me sinto muito melhor. Vou ter minha vida ativa, caminhar, tudo mais. Eu não abro mão do calcitrã por nada. Tá vendo só? Com apenas um comprimido desse aqui ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK. Que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com o calcitrã você vai ficar o suduro na queda. A linha calcitrã está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 23 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Gente, são 11h23 e a gente vai trazer agora uma conversa que a gente vai ter sobre a reforma da Previdência. Olha só, você que está acompanhando o programa da comunidade tem visto aí exaustivamente a discussão da proposta de emenda constitucional que vai modificar mais uma vez a reforma da Previdência e vai trazer para a gente aí uma série de novas condutas, uma série de posicionamentos com relação à população que contribui com a Previdência. A Universidade Federal do Amazonas, obviamente, não pode deixar passar despercebido isso e vai estar se posicionando e informando a população, informando a comunidade. Vai acontecer entre os dias 23, 24 a 27 de... a partir de hoje até o dia 27 de abril, um ciclo de palestras sobre... o tema a ser discutido é a reforma da Previdência, o fim da aposentadoria. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a professora Rivânia Lúcia, que está aqui trazendo para a gente aqui esses destaques e a gente já conversou um pouquinho antes, é um assunto polêmico, é um assunto que nos causa muito pensar, né? E ela é uma professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que justamente vai tentar aqui explicar para a população o que significa essa reforma, por que a necessidade dessa reforma e quais são os prejuízos, afinal de contas, que serão... que virão junto com essa reforma, principalmente a população que vai se aposentar mais tarde. Como é que está a situação hoje? Para a senhora aí, um bom dia antes de mais nada, né? Bom dia, agradecer o espaço do programa agora, agradecer em nome da Adua, da Associação dos Docentes, da Federal da Amazonas, porque é um tema extremamente urgente, necessário, importante ser discutido. E desde 98, a Previdência vem passando por várias reformas, né? E agora nós estamos mediante uma nova proposta, a PEC 287, que altera diversos direitos, que traz novos condicionantes para a condição das aposentadorias e de todos os benefícios também, da Previdência Social. Então é um cenário que nós temos aí, que tem sido muito polêmico de discussões, né? Para mudar o que nós temos hoje com respeito à aposentadoria. E isso tem gerado diversas interpretações, mas também situações para a população como um todo, né? Que fica sem conhecimento, sem saber ao certo como vai ser afetado com essa proposta de reforma. Um dos presidentes que começou com essa discussão, que começou a discutir a Previdência, foi o Fernando Henrique, né? Foi com ele que começou essa história, inclusive teve um comentário que ele fez que causou uma polêmica muito grande lá atrás. E aí foi quando começou a fazer essa modificação que aumentou já a idade, né? E esse tempo mínimo de contribuição para poder a pessoa se aposentar ainda lá em 98. E agora, com essas mudanças sociais, se faz necessário realmente fazer essa reforma? Qual é a grande alegação deles? O país está ficando mais velho. A gente tem visto mais pessoas se aposentando e menos pessoas para contribuir com essa aposentadoria. É necessária realmente tanta mudança, professora? Então, primeiramente assim, em 98 foi a primeira, tivemos uma emenda constitucional no governo do Fernando Henrique, número 20, né? Que alterou já com relação a estabelecer o teto das aposentadorias, estabeleceu idade, né? Contribuição dos que passaram a se aposentar. E agora, novamente, a sociedade se encontra com esse debate. Debate que vem a partir da questão do déficit da Previdência. E aí, os auditores fiscais da Receita Federal comprovam exatamente que esse déficit, ele não existe. Da forma como é apresentado, o governo apresenta apenas uma parte das suas receitas. E com relação à questão do envelhecimento populacional e do ativo e inativo, né? A gente é inegável o envelhecimento populacional, a gente tem. Isso é uma conquista da humanidade, né? Viver por mais tempo. A tecnologia, a ciência, né? A tecnologia, a ciência, a saúde, né? Vários fatores. É imprescindível dizer que isso é uma conquista. E de outro lado, nós temos a relação ativo e inativo. Que é exatamente a relação de quem paga a Previdência, de quem contribui, quem está trabalhando. E de quem hoje não está aposentado. Essa relação poderia ser alterada, inclusive. Ela é uma relação que hoje é desfavorável no sentido de que a gente tem um índice de desemprego muito grande. E também formas precárias de trabalho, de trabalhadores que não têm condições de contribuir para a Previdência. Então, atacar só o envelhecimento populacional não traz a solução do problema. Porque também fica a outra ponta do problema, que seria o caso da relação entre quem está empregado e contribui, e quem não está empregado. Como é que é hoje? Qual é a idade da mulher para se aposentar hoje, sem a reforma da PEC 287? Hoje a mulher se aposenta com quantos anos, quanto tempo de contribuição, e os homens se aposentam com quantos anos e quanto tempo de contribuição? Hoje os homens 65 anos e 30 anos de contribuição, e as mulheres 60 anos e 30 anos de contribuição. Todos os dois com 30 anos de contribuição. Mas aí tem uma mudança agora. Além da idade dos 65 anos que passa a ser, na proposta original, que já foi discutida também na Comissão Especial na Câmara dos Deputados. Além disso, tem a questão do tempo de contribuição. Atualmente, se você completou a idade, você poderia ter no mínimo 15 anos de contribuição, você já tinha o direito à aposentadoria. Com a proposta da PEC, isso modifica. Tem que ter no mínimo 25 anos de contribuição. Então, mesmo que você tenha, atinja a idade dos 65 ou 62, que foi a mudança, mas mesmo que você atinja a idade dos 65 anos, você tem que ter no mínimo 25 de contribuição. Então, casa esses dois critérios. Você fica lá. Você chega aos 65 anos, só tem 15 anos de contribuição, teria que ter mais 10 anos. Mais 10 anos de contribuição. Ia ter que trabalhar mais 10 anos até os 75. Isso. Não tem mais o teto. Porque hoje em dia, o teto é a aposentadoria compulsória aos 71 anos, não é isso? Isso, 70 anos. E aí, aos 70 anos. E agora a pessoa vai ter que ficar até os 75 anos, não vai ter mais a aposentadoria compulsória? Essa aposentadoria compulsória, ela é só para os servidores públicos. Para quem tem carteira assinada, não. Não tem essa compulsória. Tem a idade e o tempo de contribuição. E aí vai ter que ficar até os 75 anos de trabalho. Até os 75 anos. No mínimo, né? Gente, olha só que reforma madrasta má, né? Não é madrasta boa, porque a gente sabe que tem muita madrasta boa. Que reforma mais bruxa essa, né? Aí eu estava conversando com a professora lá, antes de a gente começar o programa. E a gente estava discutindo aqui que eles estão querendo estabelecer esse mínimo de trabalho. E o mercado? Tem mercado para essa nova categoria de trabalhador? Essa é uma questão extremamente importante. Por quê? O mercado de trabalho hoje no Brasil também passa por diversas alterações. Então, você vai pensar que essa reforma, ela atinge quem já está trabalhando, que vai ter que ficar mais tempo, né? Ou seja, 65, 75, 80 anos trabalhando. Mas atinge também os mais jovens. Porque ao passo que você tem as pessoas envelhecidas e ficando mais tempo no mercado de trabalho, Você também tem poucas oportunidades para os jovens entrarem no mercado de trabalho. Então, essa é uma questão extremamente grave, né? É importante, porque diz respeito, atinge principalmente aos jovens. Atinge principalmente aos jovens. Atinge a quem não entrou ainda no mercado de trabalho. Então, atinge essa população. E o mercado de trabalho, muitas vezes, hoje no Brasil, da forma como ele se estrutura com a proposta de terceirização, Que está associada aí à reforma da Previdência, né? Tem dificultado as diversas formas de contratação à inserção no mercado de trabalho. A gente vê muita gente que batalha, se forma, faz uma graduação, né? Que cursa a universidade, mas que não consegue entrar no mercado de trabalho. Por conta do índice de desemprego que está também altíssimo. Exato. Eu mesmo anunciei aqui no boletim, na semana passada, Que foi comunicado para a gente que cerca de 5 mil vagas foram encerradas. É assim que trabalham, né? Com o termo desemprego. Assim que o poder público trabalha com o termo desemprego. Então, nós temos outras 5 mil pessoas desempregadas. E aí, a gente discute aqui uma outra coisa que eu estava conversando com a professora antes da gente começar também. Que o Brasil, ele é muito ingrato com o idoso. Aquela pessoa que passou a vida inteira trabalhando. Aquela pessoa que está numa empresa, numa grande instituição. Ou numa instituição de médio porte, mas que tem um conhecimento enorme daquele assunto. Mas que já está com 50, com 55 anos. Obviamente, tem um salário maior e um salário melhor. Porque passou a vida inteira dentro daquela empresa. E é por mérito dele. E ele é demitido. E depois que essa pessoa é demitida, ela vai se recolocar como no mercado de trabalho. Porque é difícil você encontrar empresas que hoje optem por contratar pessoas de 50 anos. Eu tenho uma cunhada, eu estava contando para ela que eu tenho uma comadre, que é a mãe de uma filhada minha. Que ela está desempregada há quase 3 anos já. Tem 50 anos, é formada, tem o curso superior de turismo. E não consegue se recolocar no mercado. Como é que fica? Existe um trabalho já para poder tentar trazer essas pessoas a essa oportunidade? Como é que a senhora vê esse panorama social e esse panorama de emprego com essa reforma? Visualizando essa realidade nossa. Então, eu acho que esse é um problema grave, como a gente já havia conversado, com relação à situação de empregabilidade. Em geral, os jovens estão com poucas oportunidades. E quem já está há muito tempo no mercado de trabalho, se for demitido, também as chances são pouquíssimas. Porque como a Márcia está colocando aqui para a gente, é real, é um fato. Dificilmente uma pessoa, depois dos 50 anos de idade, vai conseguir voltar ao mercado de trabalho. E isso tem um impacto para a Previdência. Essa pessoa não vai conseguir se aposentar, porque vai parar de contribuir, porque não tem mais a contribuição para a Previdência. Não tem, consequentemente, que juntar 25 anos de trabalho para conseguir se aposentar. Então, todas essas questões, elas estão interrelacionadas. E isso traz um impacto muito grande para a população como um todo, que direta ou indiretamente será afetada com essa reforma. Agora, olha só, a gente está conversando 11 horas e 34 minutos. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Rivânia Lúcia Moura, que está conversando conosco sobre a reforma da Previdência. E eu vou fazer uma pergunta azeda para ela agora, porque ela é pensadora, não adianta, é uma pessoa que forma opinião. E eu vou precisar fazer essa pergunta até para entender o posicionamento dela. Você que está aí do outro lado também pode perguntar pelos nossos telefones, 3307-3951 e o 3307-3952. E também pelo nosso WhatsApp. Quem está com dúvida aí sobre a reforma da Previdência, pode tirar essas dúvidas aí pelo nosso telefone, nosso WhatsApp. Vou perguntar para ela, quais são as outras alternativas e se a senhora... Não, primeiro, a senhora concorda com essa modificação, já sei que é não, por quê e quais são as outras alternativas? Então, nós nos posicionamos contrária a essa reforma da Previdência, da forma severa como tem sido pensada e colocada. Pensamos que isso não altera a relação de envelhecimento da população e a qualidade de vida que a população tem. Temos um outro problema grave que diz respeito à Previdência, que é com relação às isenções fiscais, que é com relação à desoneração da folha de pagamento, que são a forma como as empresas contribuem para a Previdência Social. Tem sido um grande problema, porque muitas empresas têm isenções fiscais, então isso impacta no orçamento da Previdência. Então, isso deixa com que milhões, bilhões de reais não entrem nas contas da Previdência. E aí, com relação a... nós pensamos... O que tem sido usado como justificativa para essa reforma, principalmente na idade mínima e usada em comparação com outros países, a nossa realidade é completamente diferente dos países que têm sido usados como referência. Países da Europa, países que têm uma qualidade de vida diferente, uma condição de trabalho e de saúde e de educação também diferente. E os países que estabeleceram idade mínima para a aposentadoria, estabeleceram idade com um prazo muito mais amplo do que a expectativa de vida. Então, Portugal, por exemplo, que é um país pobre da Europa, mas que tem sido usado como referência, Espanha, Itália, estabeleceram idade de aposentadoria, mas que tem quase 20 anos a mais a expectativa de vida. E uma expectativa de vida com mais qualidade. Então, eu acho que nós temos que... as alternativas pensadas têm que ser uma reforma da Previdência, não nos modos que está sendo colocado, mas que leve em consideração a situação dos trabalhadores informais no mercado de trabalho, a situação dos terceirizados, a situação dos concursos públicos, a situação do próprio empreendedor e a situação que o mercado de trabalho absorve os jovens, as crianças, as futuras gerações, que serão extremamente atingidas também com essa reforma, porque a forma como a sociedade está organizada, nós, trabalhadores, sobrevivemos do salário ou sobrevivemos da venda da nossa força de trabalho, do que nós sabemos fazer. Então, a gente tem que encontrar formas que as pessoas consigam ter sustentabilidade de sobrevivência nessa sociedade. E, para isso, a Previdência tem um papel extremamente importante, que é as pessoas, quando têm pouca condição de trabalhar, ou essa condição de trabalhar está limitada por idade ou por questões de saúde, ter alguma perspectiva de sobrevivência. Olha, toda essa discussão que está acontecendo lá no Congresso é uma discussão que é feita pelos deputados federais e pelos nossos senadores. São pessoas que nós colocamos lá. Então, eu estava conversando com a professora antes da gente começar aqui essa entrevista, e eu penso que é imprescindível que os nossos representantes criem mecanismos de reinserção do idoso que tem condições de trabalhar, do idoso que ainda está com saúde, que goza de plena saúde, assim como existe hoje cota na empresa privada para poder colocar aquele que é deficiente. Tem que existir uma forma de você isentar determinada empresa, dar algum benefício fiscal para essa empresa que mantém nos quadros pessoas com mais de 50 anos, com mais de 55 anos. E isso tem que ser pensado na hora de votar. Eu sempre digo isso, não adianta a gente ficar só num posicionamento de crítica com o político, sem escolher o político que vota e que pensa lá no futuro. É importante que nós pensemos nisso, é importante que nós coloquemos isso aqui. Hoje em dia, a gente precisa entender que nós vamos ter uma população idosa, uma população que vai ter que se aposentar aos 65 anos e a expectativa de vida é 73. Imagina só o que é isso. Oito anos só de gozar a vida com descanso, sem precisar trabalhar, oito anos. Porque, hipoteticamente, que ninguém vai morrer com 73, vai todo mundo morrer depois dos 90, mas a expectativa de vida hoje no Brasil são 73 anos. Tem perguntas do nosso... Desculpa, a senhora quer falar alguma coisa? Não. Não. Tem perguntas do nosso WhatsApp que fala sobre os benefícios. E aí a gente está conversando sobre o benefício do agricultor, aquela pessoa que passa a vida inteira mexendo com a terra, trabalhando para sustentar a família a partir da agricultura, ele recebe um benefício. Como é que fica essas pessoas para poder pleitear esse benefício? Vai ter alguma alteração? Vão continuar recebendo? E aí eu também encaixo nessa pergunta o benefício ao idoso, aquele idoso que a família não tem condições de sustento, não tem condições de cuidar. Como é que fica essa situação dos benefícios? Obrigada pela pergunta, né? Que a gente tem a oportunidade de esclarecer. Com relação aos trabalhadores rurais, a partir de 88, da Constituição de 88, os trabalhadores rurais foram inseridos na Previdência Social, no regime geral de Previdência, sem a necessidade de uma contribuição direta. Ou seja, quem tem carteira assinada ou é funcionário público sabe que todos os meses nós descontamos uma parte do nosso salário para a Previdência Social. E os trabalhadores rurais foram inseridos como uma categoria chamada Segurados Especiais. Eles recebem um salário mínimo de aposentadoria sem essa contribuição direta, por entender que indiretamente os trabalhadores rurais contribuem com a economia do país, com a alimentação da população, com todas essas questões. Na proposta de reforma atual, além de mudar a idade para os trabalhadores mínimos, que tinham uma redução no tempo, por entender também que essa população tem trabalhos mais desgastantes, mais forçados, tem uma expectativa de vida geralmente menor, principalmente a população masculina. Então tinha uma redução de 5 anos no tempo da aposentadoria. Homens se aposentavam com 60 anos, se aposentam hoje com 60 anos, mulheres com 55. Ao igualar isso, os trabalhadores rurais agora passam a ter as mesmas regras que os trabalhadores urbanos. Então se considera a própria condição do trabalhador rural no seu trabalho, no seu sacrifício, na sua luta diária. Para além disso, a PEC estabelece também uma contribuição para os trabalhadores rurais. Estabelece que deve ter uma alíquota de contribuição, embora vai ser pensado numa lei posterior o percentual dessa contribuição menor do que o dos demais trabalhadores, mas estabelece uma contribuição. E isso certamente inviabiliza que muitos agricultores tenham acesso de fato à Previdência. De fato, retira os trabalhadores dessa condição de trabalhador especial e inviabiliza a aposentadoria, porque os trabalhadores rurais no geral, eles não têm condição de contribuir diretamente. Isso seria uma contribuição individual. Então se numa casa tem pai, mãe e quatro filhos, para que os seis tivessem acesso à Previdência, teria que contribuir pelas seis pessoas. Isso se torna praticamente inviável e isso significa uma grande parte da população brasileira estaria inserida nesse sistema. Então essa é uma parte bem crítica com relação à Previdência. A outra, dos idosos, a partir de 1993, os idosos que não contribuem para a Previdência e que têm uma situação de renda, de baixa renda, passaram a receber também e ter acesso a um benefício, benefício de prestação continuada, que é o benefício de um salário mínimo. Com a proposta da PEC 287, muda também esse benefício para os idosos. Aumenta a idade, deixa de ser, agora são 65 anos e passa a ser 70 anos, homem e mulher, para ter acesso a esse benefício. Então a gente pode pensar o seguinte, idosos, pobres, que não contribuíram para a Previdência, que a família tem um quarto do salário mínimo, vai chegar aos 70 anos para ter acesso a um salário mínimo, dificilmente a população vai ter acesso a esse benefício. Porque vai morrer antes de receber esse benefício assistencial. É uma injustiça, né? A gente vê aí que o trabalhador rural, aquele caboclo que está lá no sol, na chuva, contando que não alague o terreno, principalmente quem está aí nas margens do rio, porque tem a cheia do rio. Se perder a produção, perde a produção inteira dos seis meses, ou sete meses, ou quatro meses, sei lá o quê, e fica sem o benefício. É uma ingratidão essa reforma, é uma ingratidão, é uma indecência, essa reforma é uma indecência. Pronto, falei. Só mais um benefício. Só mais um dos benefícios. Você quer falar mais alguma coisa dos benefícios? Dá tempo, diretor, dela falar rapidinho dos benefícios? Fala rapidinho, professor. Só com relação à pensão, né? Pensão por morte, que é um dos temas que vai ser mais afetados também com a proposta da PEC. Que é, com a PEC, não pode mais juntar pensão e aposentadoria. Então, se a pessoa ficou viúva ou viúva, não vai poder receber a sua aposentadoria que você tem direito e mais a pensão. Só, e também o valor muda da pensão, passa a ser 50% do benefício. Então, se o seu marido ou sua esposa faleceu e ele recebia dois salários, você vai passar a receber apenas um salário mínimo. Então, tem um impacto de 50% na renda familiar e mais 10% por cada dependente. Ou seja, se tem três filhas, ela vai receber 10% por cada filho e os 50%. Então, isso tem um impacto muito grande para a população que fica e perde um ente querido, perde alguém da sua vida, que sustentava a família. E aí vai ter que sobreviver com a metade do que era o sustento daquela família. Então, a pensão tem sido um dos benefícios que mais sofre também nesse processo da reforma. Professora, muito obrigada por ter vindo aqui. Quisera eu, por a gente ficar o dia todo conversando sobre esse assunto. É um assunto que está causando muita indignação em todos os brasileiros. E, principalmente, nessa hora a gente tem que ver quem é que está votando favorável, quem está contestando, quem é que está lá brigando pelo povo e botar na urna na próxima eleição. Porque a gente fica aí de olhos fechados com relação ao trabalho que os nossos deputados, os nossos senadores estão fazendo. E, quando chega na próxima eleição, fica pegando o santinho do caboclo que surge de mundo, que jogou lá no chão para poder votar na urna. Então, vamos fiscalizar quem coloca, quem dá emprego para eles, somos nós. Então, nós é que temos que determinar se eles estarão empregados nas próximas eleições ou não. Olha só o que eles estão fazendo com os nossos idosos e com a nossa vida, que é a minha vida também que está em jogo. A vida da professora Rivania que está em jogo, é a sua vida que está assistindo que está em jogo. Então, nós, lá na frente, estaremos como? Em que situação? Temos que pensar muito bem nisso e verificar quem é que está votando para poder nós sermos voz na hora da eleição. Faça de novo o convite, por favor, para todo mundo que está em casa. Então, obrigada novamente ao espaço. Amanhã, nós teremos um debate lá na Universidade Federal, na UFAM, às 16 horas, no Auditório das Ciências Sociais. Toda a população se sinta convidada a participar, a debater conosco, a esclarecer as dúvidas, porque assim, com o esclarecimento, a gente pode ter mais consciência dos nossos direitos, dos nossos votos, das nossas ações e de quem a gente quer que, de fato, nos represente. Então, obrigada mais uma vez à Márcia, ao programa e contamos com a participação de vocês nesses debates. Obrigada, professora. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Obrigada, professora.